Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abre, Senhor, os nossos lábios, os nossos ouvidos, para que assim possamos escutar a Sua Palavra. Que aprendamos com a Sua Mãe, a Virgem Maria, a guardar em nossos corações, e assim sermos verdadeiros discípulos, como assim ela foi, mediante o mistério do sim e até o mistério da cruz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sábado, festa da apresentação da Virgem Maria. Nós hoje celebramos esta festa, segundo a tradição, daquela que foi apresentada no Templo, mais ou menos aí, de uma forma aproximadamente, entre três anos. Lembrando que a apresentação da Virgem Maria e o sentido da sua festa está o quê? Na consagração e na escolha que Deus fez a esta menina. Lembrando que Santana e São Joaquim, segundo a tradição, eram pais de idade avançada. E assim o Senhor concede a eles um rebento, uma flor que nasce, que é a Virgem Maria. Como nós sempre toamos nesse jardim, que é o povo de Israel, desta vinha, deste campo, nasce uma bela flor. Surge esta flor que depois dará um rebento lindo e maravilhoso, que é, meus irmãos, a sua descendência, aquele que virá depois para salvar. Através do seu sim, através também desta presença que ela se fez a Deus, mediante a escolha, mediante a confiança e também a obediência. Quando nós celebramos a apresentação de Nossa Senhora, a primeira lição que nos deixa claro é que todos nós somos consagrados a Deus. somos um presente de Deus para este mundo, somos um dom de Deus. Nossa Senhora foi um dom de Deus para nós, para toda a igreja. E ela se tornou tanto este dom de Deus, ao ponto de ser a receptácula da graça de Deus. Qual é o maior presente que nós podemos dar uns aos outros? É a presença de Deus. Assim a Virgem Maria nos ensina. Nós somos um dom de Deus. Deus nos escolheu para sermos este presente na vida do outro. Que presença é essa? A presença de Deus. Então, através da nossa vocação, da nossa vida, nós somos consagrados. Para ser quê? Para sermos a presença de Deus no mundo. Nós devemos nos enxergar como este dom de Deus. Se eu não enxergo, eu não sei qual é o sentido da minha vida. Qual é a finalidade do meu caminho. O que eu vou fazer. Para que eu existo? Para que eu sirvo? Para onde eu vou? Não é assim as perguntas filosóficas. Mas essas perguntas filosóficas que se abram para a porta teológica. Porque nós somos mistérios de nós mesmos. Eu sou mistério de mim mesmo. E quando eu descubro isso, lá eu descubro Deus. dentro de mim. É assim que nós somos chamados a viver nesta primeira lição. A segunda lição desta festa é que Nossa Senhora soube bem viver esta presença. Como? Sabendo qual é o seu lugar. Sabendo qual é o caminho que ela se colocou. Sabendo da sua missão. Sabendo realmente aquilo que... Para que ela foi chamada. Nossa Senhora foi apresentada e se apresentou. Diante do anúncio de Deus. Diante da mensagem do anjo. Por isso, meus queridos irmãos. Nós pedimos essa graça à Virgem Maria. Que nós aprendamos a nos apresentar. Que nós não escondamos como aconteceu com Adão. Porque quem peca se esconde. Quem é desobediente se esconde. Mas quem se apresenta a Deus tem um coração obediente. Um coração dócil à graça de Deus. Por isso que ser obediente é se apresentar a Deus. Apresentar a Deus como? De um coração limpo. Em estado de graça. De um coração aberto. De um coração totalmente preparado. Para acolher aquele que quer ser presença em nós. Que Nossa Senhora hoje nos ajude. E que nessa festa da apresentação. Possamos nos perguntar. Será que pelo meu batismo. Se eu receber o sacramento da Crisma. Pela confirmação da Crisma. Eu tenho a maturidade de se tornar presença na vida do outro. Ser cristão é ser presença de Deus. É ser consagrado a Deus. E é presentear os outros. Como assim fez a Virgem Maria. A Isabel. Quando ela chegou lá para visitá-la. Ao ponto que Isabel vai dizer. Como posso merecer. Que a mãe do meu Senhor me venha visitar. Quando você chegou a Maria. A tua saudação chegou aos nossos ouvidos. A criança se alegrou. Ela se estremeceu. Bendita. Tu és bendita Maria. Porque tu carregas o bendito em seu ventre. E assim meus irmãos. Que nós possamos ser este dom. Como foi a Virgem Maria. Que aonde passarmos. Possamos deixar a alegria contagiar. A alegria que é a força de Deus. Que o Senhor hoje nos conceda. E que Nossa Senhora nos ensina a enxergarmos como dom. Porque ela foi um dom. E sendo este dom. Hoje nós contemplamos através da sua maternidade. O presente que ela nos deu. Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.